A perna vai pra onde hoje? Ah, não zica, velho. Porra, quem tá zicando aí já? Olha o Emanuel. Põe, Emanuel. Não, não, é, os caras já zicam a perna, mano. Já jogam esse full-toon pra perna e não tem o que fazer, mano. Vou só jogar esse coletinho pra cá, dar um pouquinho de espaço que ela com certeza vai crescer. Vai pra treta de pistola mesmo aí tem como sair mais full. Pois é, mas é que eu gosto de ir na treta preparada também. É bom pra lutear, pra voltar full? Depende. Muzzle device, né? A ponteira da arma. Ó, isso aqui é bom, hein, mano. Nossa, do zical vendo? Caraca, caro, né, velho? Mira pra ela, eu acho que não vai ter. Vai provavelmente ter só suporte. Ó, isso aqui já vem com tudo prontinho. Ah, mas 21k? Não, mas isso aqui já tá bom, hein, mano. Isso aqui já tá tudo no esquema. Acho que eu vou comprar esse bagulho aqui. Se não me engano, essa aqui eu já consigo até equipar na minha arma, não é? Deixa eu ver o que vai faltar. Eu acho que vai faltar alguma peça ainda. Vamos ver. Ah, garoto. Aí, ó, estamos com mira, beleza. Deixa eu ver o que a gente consegue pra melhorar a pegada da arma. Não precisa ser, pode ser um de polymer mais simplinho mesmo, só pra melhorar a pegada dela. Tô preparando porque daqui a pouco eu vou acabar usando, né? Então já tô fazendo as trocas necessárias já pra arma tá no grau. Ah, isso aqui é oficialmente a coisa que eu mais gosto nesse jogo, é arrumar arma. Mas isso aqui pode guardar por enquanto. Beleza, as minhas prontas. Vamos pra treta, vai. Caralho, olha a caixa de AK, meu parceiro, lotada. Isso aqui eu tenho que sair da Customs, eu preciso achar a Death Analyzer e eu preciso achar a Body Armors. Mano, é jogar, vamos grindar mesmo. Foda-se. Vambora, vai, já manda essa chave aqui pro negócio. A gente faz essa missão mais rápido. Chave 206, eu já nem preciso mais também, mas tudo bem, a gente vai fazer Customs, né? Então, manda um coletinho. Será que eu vou focar em missão? Manda um capacetinho, tamo armado. Beleza, o que temos? Temos CAR pra curar, penkiller, água. E é isso, vamos lá fazer a missão, porque na verdade o que mais vai ser difícil não é nem isso. O mais difícil depois é fazer a Factory, né? Partiu. Fazer uma disqueve pra aquecer a mira. Vamos rolar na Interchange. Só pra dar aquela aquecida, né? Sempre bom. 4 da manhã. Não, vai estar muito escuro, 4 da manhã. Vamos com a da tarde. Eu faço às 5 da manhã a runzinha básica. Né não? Cara, eu tô no lugar certo porque... Eita, o pau já tá comendo. O pau é legal por causa disso. Porque a criança chora e a mãe não vê. Tem paz aqui na minha esquerda, por isso que eu estou em completo silêncio. Eu não sei se é player ou se não é. Não, não é player. Mas é bot, beleza. Assustei. Opa! Não assusta não, amigo. Tô na paz aqui. Opa, tchki! Opa, tchki! Ah, eu tô no drogano. Ah, eu tô no drogano. Beleza. Por que que tem tanta skeve aqui? A gente não sabe, mas a chance de ter o skeve boss por aqui é alta pra cacete. Ai, 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 ai. Que burro. Eu preciso entregar a 12 e o colete. Essa foi a arma silenciada. Tá, acampada tranquila aqui, sem pressa. Bastante skeve passando, senão acho que tem player por aqui, né? Uma árvore, eu pensei que era um player estraifando. Cara, tem um corpo aqui que tá me parecendo interessante, velho. Eu vou arriscar me jogar nele. É, e é interessante mesmo. Tô em choque, moleque. Tá aquela recuada safe. Mas na real é que a gente luteou muito aqui. Só que não, não. Com duas armas, tamo cheio de loot, velho. Eu vou sair fora. Eu não tenho pra que querer tretar com ninguém nisso aqui. Mas se entrar de skeve e sair do jeito que eu tô saindo, mano. Franzinha fácil dessa. Vou dar mole, não. Vou embora e foda-se. Acho que eu tô indo na direção merda, hein, velho. Acho que eu fui burrão. Logo me disse que eu fui burrão, mas vambora. Ai, caralho. Eu oficialmente vim pelo caminho mais longo. Puta que burra, hein, mano. Na moral, petfão. Tá volta, né? Mano, que merda. Ai, se para, melhor eu levar esse colete, mano. Do que esse monte de asneira que eu tô levando aqui, tá ligado? Tipo, chave de carro. Vambora pra tudo, velho. Guarda esse coletinho. Tem mais um aqui. É um tático esse aqui? Qual que é esse? A Black Rock é uma boa porque eu troco por arma. Mas não vai caber Black Rock, né? Por que eu tô fazendo todo esse processo? Porque o Black Rock eu consigo... Ah, mano. Eu acho que eu fiz cagado. Eu posso... Ah, peraí. Por quê? O Black Rock eu consigo trocar por arma. Eu acho que, se não me engano, dois Black Rock eu troco por uma arma boa, tá ligado? Então eu vou... Eu prefiro levar ele do que levar qualquer outra coisa. E aí vamos passar ele. Que isso? Que isso, velho? O Google tá falando comigo aqui. Ele tá procurando Black Rock. O helicóptero. Peraí, minha pronúncia em inglês deve ser ruim. Black... Não é isso, Google. Tá muito louco. Vocês não escutaram, mas o Google começou a falar sozinho aqui. Que medo, mano. Os robôs vão matar, gente. Vocês estão ligados, né? Eles ficam escutando tudo que a gente tá falando. Ok, Google. Quando os robôs vão matar a humanidade? Ela falou, posso fazer uma pesquisa sobre isso. Tá maluco, irmão. Que medo. O celular tá escutando a gente, velho. O tempo inteiro. Eu tô aqui falando no microfone pra vocês. Mas vocês acham que os robôs não estão escutando e guardando tudo que a gente fala aqui? Aí a gente fala nossas fraquezas, nossos medos, mano. Eles vão guardando tudo num arquivo. A gente não vai ter chance nenhuma contra os robôs, velho. Eu não sei, mano. O pessoal falava, ah, como você acha que o mundo vai acabar? Um meteoro? É... Cthulhu vai sair das profundezas da Terra? Vai ser um apocalipse zumbi? Vai ser, mano... Eu acho que a gente vai ter um combo, velho. Eu acho que os robôs... Assim, o que vai acontecer? Essa galera anti-vacina aí que tá começando a rolar. Essa galera anti-vacina já tá virando um problema. Essa galera vai começar a espalhar um vírus foda, entendeu? Aí vai começar o apocalipse zumbi. Aí qual que vai ser a nossa defesa ao apocalipse zumbi? Robôs. Vamos jogar o robô na galera. Aí os robôs vão se virar contra a gente... Na galera não, né? Nossa, parece muito um player aquilo ali. Jesus amado. Aí vai jogar o robô no zumbi. Só que aí o robô vai querer matar a gente também. Porque ele não vai saber diferenciar quem é zumbi que é robô. Aí a gente vai falar, mano, fodeu. Vamos ter que jogar um meteoro nos robôs pra matar os robôs. Pra os robôs não matar a gente e os zumbis. A gente vai ter que jogar um meteoro, mano. Tem que a Terra vai acabar de todo jeito, meu parceiro. O bagulho é louco. Vai pensando que eu tô zoando. Mano, eu não sei até agora se esse rifle é bom ou ruim. Mas eu vou tentar meter uma scope nele e transformar ele numa sniper. Não mais. Chegamos, mano. Coisa pra cacete, hein, moleque. Você tá maluco? Que loot, mano. Que loot, mano. Meu Deus. Mais chave do carro. Ah, e essa arma? Essa arma eu vou vender, velho. Não vou ficar usando arma de 9mm SMG, não. Não faz o menor sentido. Mochilinha de skeve. Tá lotando inventário já, hein? Ô, diabo. Beleza. Parabéns pro meu inventário. Meu toque está atacadiço. Deixa eu ver se eu acho aqui nele, sai. Vamos ver o que a gente acha de mira nessa bagaça aqui. O que eu preciso? Entender qual mira que é scope pra esse rifle de caça, velho. Porque você... Mano, ó. Isso aqui é uma mira de caça, hein. Mas é night scope. Eu não quero um night scope. Eu quero um scope longo e bom. PSO 424, velho. Mano, tem um zoom maneiro isso aqui, hein, velho. Aí deixa eu fazer o teste. Deixa eu ver se ele encaixa tipo de primeira. Olha só. Puta, velho. Olha aí, mano. Mais um rifle de caça, Alex. Você tá maluco? É o segundo, né? A gente já não tinha mais um que a gente tava guardando? Ah, eu vendi aquele lá, né? Mano, eu vou pra caça com esse aqui daqui a pouco. Deixa eu vender essas porra que tá uma zona no inventário. Aqui, ó. Sabia que eu tava guardando o meu outro rifle. O meu mouzinho tá aqui, ó. Temos dois snipers. Eu vou precisar separar o Mario pra guardar as armas que não são AK no final das contas, né? Ah, bom. Você vem pra cá e você vem pra cá. Caixa de AK lotada, velho. Tá na hora da gente queimar esses recursos, mano. Ok. A teste que a gente tem agora é aquela. A gente precisa entrar na customs. Pegar o item lá embaixo. Beleza. Vamos fazer então. Pura penkiller. Água. Munição. Arma. Vambora. Vamos queimar. Se você tivesse a oportunidade de morar fora do Brasil, eu toparia a Patifão. Guilherme, eu já tive essa oportunidade algumas vezes. Hoje em dia, não. Eu quero... Assim, mano. Se fosse muito, tipo assim. Putz, ó. Vou ter que mudar. Vou morar fora do país. Eu acho que eu iria pra Los Angeles. Eu já até conversei com a Giovana. Los Angeles é meio que o centro de mercado de games do mundo. Então, né? Ele reúne muita coisa ali. E eu gosto muito de Los Angeles. Eu tenho um carinho muito grande pela cidade. Pelo estilo de vida de lá. Eu gostei muito de Nova York quando eu fui. E... Então, até iria. Não sei se faria muita questão de ir, mas até iria. E Dublin, pra mim, é o melhor lugar do mundo. A Irlanda é o melhor país do planeta Terra inteiro. Então, oficialmente, eu moraria em Dublin. Mas eu não largaria minha família aqui. Mano, meio que por nada. Mano, eu sou muito grudado com minha mãe, com meu pai, com minhas irmãs, meus cunhados. A gente tem uma vida em família muito agitada, sabe? Então... Cara... Eu acho que eu não sairia do Brasil sem conseguir levar todo mundo. Manja, esse seria o primeiro quesito. E por mais eu gosto desse país merda que a gente vive... Então... Eu gosto daqui. Então, ok. Cliffs of Moher. Puta, o que é aquilo? Cliffs of Moher é muito foda, né? Eu só tenho uma mágoa com Cliffs of Moher. Que eu fui com o meu tênis... Vocês estão ligados? Eu acho que eu já mostrei aquele meu Nike... É... Camaleão. É um Nike que eu tenho que é verde... Ele é verde... Ele é camaleão mesmo. Porque ele... De acordo com a luz que ele bate, ele muda de cor e tal. Enfim. E eu fui com ele no Cliffs. Que tava um pouquinho chuvoso. Eu enfiei lama no meu tênis. Aí o Cliffs não destruiu. Mas aí eu fui levar o tênis pra lavar. E aí a lavagem destruiu. Aí ficou... Foi a minha única mágoa. Mas é muito foda, né? E caminhamos, hein, velho? E pegar aquela estradinha lá. A gente alugou um carro e eu ia agir. Eu ia agir fome de carro, né? Aí a gente alugou um carro. Aí, mano, eu aluguei um carrinho que parecia ser um compacto, tá ligado? Ainda mais na Europa. Tipo, eu paguei mó barato no carro, assim. Parecia ser um puta carrinho pequeno. Falei, bom, pegar as estradinhas daqui, né? Como aquelas estradinhas de... De muro de pedra e tal. Falei, vou tentar pegar um carro menor. Mano, essa porra era player, velho. Mano, essa porra era player. Aí perdi a concentração da história que eu tava contando, gente. Desculpa. Mas que o bagulho aqui, de repente, ficou louco, velho. E um dos caras correu pra lá, tá ligado? Aquele lá de cima eu tive muita impressão que ele caiu morto. O jeito que ele caiu, ele... Olha, aquele ali caiu morto. Beleza. Então, aquele ali eu matei. Aquele ali correu... Mano, eu dei muito tiro naquele cara, velho. Me surpreende ele não ter morrido. Esses caras tão muito bem equipados, velho. Será que você quer bosta por aqui? Não, não é possível. Ele teria me matado. Não é... Não é... Não é capanga do boss, não. Ah, é na próxima, né? Falou que é bom na perna, né, velho? Tomou tiro, hein, mano? Dinheirinho... EUROS? Ok. Então, aí eu ia... Caralho, é a primeira vez que eu vejo o tiro... Escuto o tiro e vejo a distância. Olha, tá lá do outro lado do rio, velho. Parece que tá do meu lado. Caralho. A parada do som nesse jogo ainda me dibra muito, irmão. Tá lá no bunker, velho. Eu tenho que dar a volta no mapa inteiro, então vamos começar aí. Eu sei que eu deixei o cara aqui pra trás. Eu queria ver só se eu consigo pegar aquele loot daquele maluco que eu deitei ali. Porque ele tem arma e cabe nessa minha mochila, né? Eu peguei essa mochila não à toa. Que isso? 10 mil rublos, velho. O pior que o maluco que correu tava mais guinado que esse aqui, né? Começar a andar na direção da extração mesmo. Vai ser foda. O mapa tá lotado, velho. Hum... Beleza, tem... Esqueve por ali. Começar a andar na direção da extração mesmo. Vai ser foda. O mapa tá lotado, velho. Vai colocar na fábrica o item vai de noite. Compre a visão noturna do PC Keeper. Tem bem menos gente. Tem muita missão que é mais fácil do que o dia na fábrica. Porra, é uma boa ideia, mano. Comprar uma Night Vision e fazer essa porra de madrugada. Boa ideia, Marcelo. Acho que eu vou fazer isso, velho. Que, tipo, eu não posso morrer, né? Eu vou ter que sair daqui e ir factory, mano. Factory de dia é aquele inferno. O cara tava por aqui que eu vi. Opa. Ah, deixa eu ver se eu consigo. Beleza. Dog Tag é sempre bom de pegar, né? Porra, ainda é factory de noite com Night Vision, velho. Acho que eu vou fazer isso mesmo. O Patifinho tá dando pala. Entrando pelo portão basicão. Pior que eu arrumei essa arma aqui, mas o record dela não tá legal de jogar. E a mira dela é muito difícil de enxergar. Então, assim... Ô, cast... Mano, eu tô falando. Hoje eu tô com o ímã da grade, velho. Do arame farpado. Esse clique brabo aqui, filho. Não é possível, mano. Ah, velho. Ele quebrou minha perna, gente. Quem zicou a perna? Se identifique agora nesse chat. Tem que tomar o bagulho e acelerar a minha ida... Para o bunker. Para a saída do bunker. Vambora, vai. Não vou nem perder tempo. Ah, eu não posso correr. Esqueci. Vamos lá. Na moralzinha. A arma tá muito imprecisa. Eu preciso entender o que tá acontecendo. Ou se foi só meu lag mesmo. Que tá meio alto. Meu ping. Não. Aqui... Ah, e ó o Luan. Eu avisei. Sabia. Nossa, Luan. Nossa, velho. Nossa, velho. Nossa, velho. O mundo gira, filho. O mundo gira, 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 gira. Ele gira mais um pouco. Dá mais uma volta. Meia lua pra frente. Bolinha, Hadouken. E quando você vê, ele ainda tá girando, meu parceiro. E você fala... Mas o mundo não para de girar, Patife? Eu te respondo... Para. Mas aí logo depois ele gira novamente. E quanto mais ele gira, mais você vai girando. É... Vai pensando que não, meu parceiro. Vai pensando que não. Nem fuder, né? Kev Boss! Ai. Fuck. Meu amigo. Meu amigo. O cara me viu através da árvore. Jogou uma granada onde eu tava. Mano. Tá maluco, velho. Os caras buffaram muito os Kev Boss, irmão. Ah, nem fodendo, velho. Mano. Já bem que agora eles colocaram esse caminho, velho. Porque senão eu ia estar preso agora. Eu não ia jamais passar do posto. Mano, acho que matar esse cara quando ele tá no posto assim só de franco atirador, velho. Você pega um high ground, uma mira 8x aí. Eu vou passar tudo por trás. Vou tentar pegar aquele guardinha da torre. E vou tentar extrair, mano. Mano. Velho! Talvez eu tenha matado ele no último tiro. Talvez não. Ele ainda esteja rodando. Vambora. Onde você passou a respawn do cartão. Tchau, meu Deus. Tchau! Ah! 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 Ah, tem que ser drop shot, mano, aqui Porque aí a mira fica mais estável Mano, mas tem uma galera no final das contas, hein Ah, aquele maluco, eu atirei logo no comecinho lá E acho que ele morreu no final das contas Minha pra vilniar caixa do dos terrenos Tipo a vilão, dania crenias Bastet saman